A gente deu sorte até agora. A gente deu sorte? Sim, senhor. Estamos vivos, estamos aqui, pela graça de Deus. Qual é seu nome? Norma. Ali é sua casa. Faça o que te mandarem e não se apegue a ninguém. Norma! Seu filho da puta! Por que você não atirou? Ele era só um menino, desculpe. Eu sinto muito, sargento. Viu o que um menino pode fazer? Olha! A culpa é sua. A culpa é sua! A situação é a seguinte. Tem um pelotão encurralado por metralhadores numa horta. Enviei meus blindados. Quantos blindados nós temos? Quatro. Quatro. Verdade. Bíblia, acerta aquela metralhadora. Ah, eu pedi teste. Examina. Golbo! Fogo! Atirou! Você tem que resgatar meus homens. Destruir as baterias. Desar, vou com o alvo destruído. Alta, cita! Fora! Beleza, anticarro aqui, aqui, talvez aqui, eu não sei. Merda! Anticarro, explosivo, gira pra esquerda! Posso fazer isso. Tirar pra esquerda! Tirar pra esquerda! Fogo! Atirou! Vai, tira lá! Mas eu atiro em que? Nos nazistas, seu povo! Blindados, comecem a atirar nas árvores. Derrubem elas, vamos limpar tudo. Bruna! Amira! Vai! Pronto! Bruna! Fogo! Atirou! Fogo! Atirou! Isso, deixa as espertas do buraco. Alguém tá vendo? Carro, vocês tão mirando pra nós. Vai ficar atrapalhando os filhos da puta! Mande os homens pra luta! Infecção! Arçarem atirar! Eu só estou vendo cadáveres. Como sabe que estão mortos? É médico! Mas... Atira! Estão mortos, por que atirar? Vocês estão mortos! Pra não levantarem, atirarem no seu rabo! Ah, merda! Eu desisto, não aguento mais ficar aqui. Não para isso. Mas é nosso trabalho. Lança a Rojão! Pega ele! Calma. Feche os olhos. Feche os olhos. Acredita em Jesus? Perfeito. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Eu vou rezar por você agora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como o céu. Eu tive o melhor atirador de todo o nono exército dessa cadeira. Agora tenho você. Não é certo. Me desculpa. Eu fui treinado pra escrever 60 palavras por minuto. Merda! Não é certo! Não estamos aqui porque é certo ou errado. E sim pra matar eles. Tem que ser agora, Norman. O dom é mais maluco do que um hospício. Mas é irmão. A guerra não vai a lugar algum, senhor. A gente tá junto desde antes da África. Vai lá e dá uma surra neles por mim. Não tem companheiro melhor pra lutar. Com certeza. Espera até você ver. Ver o quê? O que um homem pode fazer com o outro? Estão com plagas em volta do pescoço. O que que tá escrito? Sou um covarde e me recusei a lutar pelo povo. Vozinha de deutschen soldaten. Ele atira onde eu atirar. Tá atirou! Muito bom, garoto. Coloca na conta do inimigo. Tá nesse cara. Nesse aqui? É, ele. O SS babaca. De braço quebrado. Cuidado! Filho da puta. Irmão. E a proteção do senhor. Nós conseguimos, não foi, boy? Sim, senhor. Não foi nada demais, né? E o Norman acabou com a raça deles também, não foi? Como é que é, sargento? Bom trabalho, Norman. Bem-vindo ao exército, Norman. Matar os desgraçados acabou com a raça deles. É um dos nossos. Não foi nada demais, né? O melhor trabalho que eu já tive. O melhor que eu já tive. Não foi nada demais. O melhor que eu já tive. Na verdade, eu até gostei. O melhor que eu já tive. Vem cá. Ah, não entendeu nada que eu disse, né? Aqui diz que você vai ter um grande amor na sua vida. Tem uma caneta? Eu vou escrever pra você. Vocês vão se casar? Que ridículo. O que é isso? É um casamento? Aonde eu vou me meter? Um avião de reconhecimento encontrou tropas indo para o oeste. Tá vendo aquilo? Eu comecei essa guerra matando alemães na África, depois na França, depois Bélgica, agora matam alemães na Alemanha. Isso vai terminar. Logo. Mas antes disso, muito mais gente vai morrer. Vai ressuscitar ela agora. Você é maluco, porra! Você não tem sentido, filho da puta! Vai a merda! Não tem sentido isso? Tá sentindo? Se chama guerra! Entendeu? Não se apegue a ninguém.